O iOS 17.4 está chegando e muita coisa vai mudar para melhor. Bora lá conferir um pouco mais sobre essas novidades bacanas que estão para surgir logo após a vinheta. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Cais e muito prazer. A parada é a seguinte, a Apple está lançando mais uma atualização beta, na verdade ela já lançou, o iOS 17.4, que trará uma super novidade como vocês já leram no título do vídeo. No entanto, além dessa mega novidade, é válido comentar aqui que a Apple também trará nessa atualização novos emojis, que são esses que vocês estão vendo agora. E aí, gostaram das novas carinhas, dos novos emoticons? Quem lembra, hein? Emojis são as evoluções dos emoticons, do MSN. Quem é dessa época? Comenta aí pra mim. Mas vamos lá ao que interessa, a possibilidade de instalar aplicativos fora da App Store, que é a loja oficial do iPhone, né? Não só do iPhone, como também do Mac, do iPad, etc. Por meio de um comunicado à imprensa, a Apple citou que está fazendo mudanças no seu sistema a fim de cumprir as demandas da DMA, Digital Markets Act, um órgão da União Europeia, que meio que... meio não, que obrigou a Apple a aceitar aplicativos fora da App Store. É o seguinte, Apple, para com esse bloqueio que não está dando mais. Esse é um processo antigo que só agora martelou e a Apple só tem a cumprir. Além do usuário agora poder baixar aplicativos em sites de terceiros, sem a necessidade da App Store, a mudança também contempla outras coisas, como por exemplo, a possibilidade de você utilizar métodos de pagamento sem ser os oficiais da Apple. Ou seja, podemos ter no futuro carteiras de aplicativos como o Samsung Pay, que inclusive te dá cashback, te dá pontuação para você trocar por brindes, dinheiro, gift cards, etc. Então teremos mais concorrência, não ficaremos limitados ao uso do Apple Wallet. É claro que teremos funcionalidades provavelmente exclusivas, melhores para o cartão da Apple, para carteira e tudo mais, mas a concorrência sempre é muito bem-vinda. Eu já vejo isso como um ponto bem positivo. De acordo com a Apple, não importa onde você baixou o aplicativo, ele vai passar sim ou sim por um processo de verificação para ver se esse aplicativo é seguro. Inclusive informações sobre o aplicativo vão aparecer, como por exemplo, o nome do desenvolvedor, o tamanho do aplicativo, a versão que esse aplicativo está, etc. Essa versão do iOS, como eu já havia comentado, é beta, portanto essas informações que eu estou passando hoje não são 100% oficiais, mas são porque até março elas chegarão para o público final. Esse é o prazo estabelecido pela União Europeia, pela DMA, diga-se de passagem. Então assim, daqui a pouquinho nós teremos a possibilidade, oficialmente falando, de instalar aplicativos fora da App Store. No entanto, é aquela coisa também. Essa é uma regra aplicada para a União Europeia, para os países que compõem a União. Então assim, eu não sei se esse desbloqueio aí da App Store, da necessidade de baixar aplicativos fora da App Store, será disponibilizada para outros países, outros grandes mercados, como Estados Unidos, Brasil e por aí vai. Eu não sei, tu não sabe e ninguém sabe por enquanto. Resta a Apple liberar oficialmente para a gente saber. A questão é a seguinte, pessoal, para nós, consumidores finais, eu só vejo vantagens. Além de uma maior segurança, visto que nós teremos aquele processo de revisão, inclusive revisão humana, a gente vai ter ali os desenvolvedores podendo oferecer novas carteiras e também eles estarão livres, até certo ponto, de taxas que eles consideram abusivas pela Apple. Então assim, a gente vai poder ter aplicativos que são muito bons, tipo Captions. O Captions, se eu não me engano, custa R$100 por ano para você utilizar. O Captions é um aplicativo muito bom para legendar vídeos e editar automaticamente também. Desses R$99, vamos dizer que R$30 vão direto para a Apple, porque quem intermedia o pagamento à Apple, quem o aplicativo inclusive está na App Store e tudo mais. Agora eu poderia baixar diretamente do desenvolvedor Captions, do site deles, entendeu? Pagando pelo método de pagamento deles, ou seja, ficaria mais barato. Em tese, né? Aí depende do desenvolvedor também. Ele pode querer embolsar mais ou pode oferecer o aplicativo a um preço mais interessante. Outra coisa, acabaria com a limitação de aplicativos por região, que é algo muito chato que eu não vejo o melhor sentido. Exemplo, eu tenho aqui o óculos da Ray-Ban com a Meta, o óculos do Facebook que eu acho animal, eu adoro ele. No entanto, vários amigos meus compraram e reclamaram de uma coisa. Cara, eu não consigo baixar o aplicativo. E é verdade. Eu, Matheus, utilizo um IDE Apple americano, sempre utilizei e nunca tive problema. No entanto, quem não tem, não consegue baixar o aplicativo, ele não aparece. Essa é uma limitação muito nada a ver. Por isso que eu uso IDE Apple americano, porque aparece tudo, tá? Não sei porquê, mas para os Estados Unidos está tudo liberado. Para o Brasil e para outros países tem algumas limitações às vezes. Não faz sentido, né? Isso, essa limitação não é exclusiva para Apple. Quando eu pesquisei para baixar no meu Android, que é uma conta brasileira, o aplicativo também não apareceu. Então é algo do desenvolvedor. Não sei porquê. Mas, para o Android, eu já consigo baixar no aplicativos fora da loja oficial, que seria a Play Store. E foi o que eu fiz. Eu coloquei lá o aplicativo Ray-Ban Meta Download Android e baixei no primeiro site que eu encontrei. Tudo certo, original, numa boa. Agora, quem tem iPhone tem que criar uma nova conta, trocar, etc. Muito chato. Com essa atualização, isso acaba. É claro que muita gente se preocupa com questão de segurança, como é que fica agora e tal. Mas é aquilo que eu falei. Todo esse processo passava por uma rigorosa verificação. Inclusive verificação humana. Então, ó. Importante você saber disso. Pessoal, falando em segurança, pagamentos e tudo mais, eu não posso deixar de citar aqui a Nomad, que é a minha conta digital americana, uma conta digital em dólar, feita para brasileiros que não tem taxa de abertura e nem de manutenção. Então, você pode criar sua conta agora grátis, não vai pagar nada. Deixa ela ali, pode usar, pode não usar. Vai ser grátis, porque não tem taxa de abertura e nem de manutenção. Inclusive, pessoal, eu estou indo viajar para os Estados Unidos, comprei um iPhone usando a Nomad. E, recentemente, também comprei o Apple Vision Pro. Olha só que interessante. Pois é, comprei os dois. Só aí já foi quase 5 mil dólares. Você é louco, velho. O fato positivo é que com a Nomad eu consigo economizar bastante no dólar em comparação ao cartão de crédito. Inclusive, chega a ser até 10% mais barato, mais vantajoso, na verdade. E para você criar sua conta agora mesmo, eu tenho um cupom aqui, ó. MATHEUSCAIS20, que te garante até 20 dólares de cashback na sua primeira remessa. Como funciona a remessa, pessoal? Você, com a conta aberta, toca ali para adicionar dinheiro. Você tem ali uma conta para você transferir. Pode ser via Pix, TED ou mesmo através do seu cartão de crédito. É claro que você paga uma taxinha a mais para isso, mas funciona. Nesse exemplo de hoje, eu fiz um Pix da minha conta brasileira para a minha conta Nomad, que também é uma conta brasileira. Você autoriza a Nomad criar ali no aplicativo do banco parceiro. A Nomad reconhece que o saldo entrou e aí é só converter automaticamente. Alguns minutinhos depois, o dinheiro já está na conta e eu já posso utilizar para transferir para um amigo, eu posso fazer a transferência entre contas Nomad gratuitamente, posso fazer um pagamento no exterior através de sites, aproximação, cartão físico. E falando em Europa, eu também posso fazer pagamentos em euro e em qualquer outra moeda. Em qualquer não, em várias outras moedas. A Nomad está disponível em vários países, pessoal. Eu mesmo utilizei na minha última viagem para a Europa, lá na França, pagamento por aproximação, mas funcionaria também o físico, é claro. Inclusive, daqui a pouco eu estou indo para os Estados Unidos e lá eu consigo fazer saques nos caixas ATM sem pagar nada. É claro, depende do caixa. Na rede Alpoint não paga, viu pessoal? E é isso aí, já falei demais. Eu sou o Matheus Kaysi. Comenta aqui embaixo o que você achou sobre o iOS 17.4 e todas as vantagens que ele está oferecendo para a gente. Eu vou ficando por aqui, até mais, tchau, fui!